Hoje a igreja celebra Santa Lídia, discípula de São Paulo, viu? Daqui a pouquinho a gente vai aprender a história dessa mulher tão importante para a história da igreja, principalmente na Europa. Celebramos também o dia do tintureiro, que tem como padroeira Santa Lídia. A data vem para homenagear o profissional que trabalha tingindo tecidos, ou seja, dando cor e vida a esses materiais. Lembramos que no dia 3 de agosto de 1929 nascia Dom Walter Michael M. Beger, primeiro bispo da Diocese de União da Vitória, no Paraná, que faleceu no dia 11 de junho de 2021. Uma das manifestações mais fortes da cultura popular é lembrada nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, quando se comemora o dia do capoeirista, aquele que pratica capoeira, um estilo de dança e luta que é originalmente típica da região nordeste do país, em especial na Bahia, reconhecida como Patrimônio Cultural e Imaterial Brasileiro, de acordo com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Está aí um pouco do nosso calendário. E agora vamos saber o que é notícia na nossa igreja. E agora vamos ver o que é notícia na nossa igreja.